Você que está ali, que ouviu tantos obreiros vir aqui e falar tanta coisa boa do pastor, um que conhece a 10, a 12, a 15, a 18, vem aqui e fala que ele é isso e aquilo e aquele outro e eu que vivo com ele quase 30 anos. E quero louvar a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu agradeço a Deus todos os dias pela tua vida, por você ser esse homem verdadeiro, esse esposo amado, fiel, que é um exemplo de esposo, é um exemplo de homem de Deus para mim e que eu posso me espelhar cada dia na tua vida. E todos os dias, quando eu paro e penso, o quanto Deus foi bondoso comigo, eu tenho que me lembrar de dias. Há 27 anos atrás, eu estava lá, querida, machucada, tristinha, sozinha e a Ezra disse, tem alguém para curar tuas feridas? E eu disse, é mesmo? Vamos conhecer então. E aí me apresentou esse lindo homem, né, de Deus, que chegou aqui. Com esse jeito, né, com esse jeito, com as duas palavras temperadas com amor e começou a trabalhar, né? E as coisas foram acontecendo e hoje nós já estamos 27 anos nessa caminhada, juntos e também fazendo a obra do Senhor em cada dia. A gente conhece as pessoas é na hora da adversidade, não é verdade? Na hora que a gente precisa de um apoio. E cada dia que surge uma adversidade no nosso caminho, ele se mostra sempre, cada vez mais amigo, mais companheiro, está sempre presente, ele está sempre pronto. Às vezes eu penso que ele não adoece, que ele não envelhece, porque ele não muda, né, ele está sempre igual. Desde quando eu conheci, então isso é bom, né? E eu quero desejar que você continue assim por todo o sempre, até o dia que o Senhor Jesus vier buscar um de nós, né? Mas eu acho que ele vai levar mais junto, né? Mas já tem um trato aí, né? Eu quero louvar a Deus para a sua vida, pastor. Que Deus, que Deus te abençoe cada dia mais, né? E que você continue sempre do meu lado.